Olá senhores, estamos aqui para mais um vídeo do Otamaru do Moto Mecânica e hoje a gente vai aprender a mexer na bateria para dar uma sobrevida para ela. Vamos tentar dar uma manutenção para poder jogar a vida útil dela um pouco mais para frente e é claro, economizar um dinheiro, que é isso que a gente precisa. Vamos girar daqui na moto. Já falei sobre isso anteriormente. Tirar a tampa aqui, o banco. Então vou mostrar tirando essas coisas todas, porque a gente não precisa disso. Aqui, vamos olhar a bateria. Aqui eu já consigo ver um zinabre. Está vendo essa parte toda branca? Deixa eu tirar aqui no dedo. Olha só. Isso aqui é uma coisa horrorosa na bateria. O que está acontecendo aqui? Você já tem fluido sendo jogado para fora. Beleza? Polo positivo. Então a gente vai arrancar essa bateria daqui e eu vou mostrar para vocês a questão. Deixa eu voltar aqui. É o seguinte. As baterias hoje, quase todas elas vêm seladas. Ditas seladas. Ok? Com certeza existem algumas que não consegue, você não consegue abrir. Eu, por exemplo, até hoje não achei nenhuma na minha mão em que eu não conseguisse abrir para poder dar manutenção. As baterias que eu consegui, eu já abri. E você joga aquele fluido fora ou não. Depende da situação. E você completa com o fluido de bateria. Que é o que eu vou mostrar aqui hoje. Existe um vídeo para trás aqui. Vou botar até o link aqui. Em que eu falo sobre isso. Que é uma bateria de uma F800GS. Mas esse vai ser um vídeo específico falando sobre isso. Beleza, galera? Então eu vou mostrar já a bateria fora aqui. Para a gente já mostrar o procedimento sem ficar enrolando. Bora nessa! Olha aí. Bateria fora. Só mostrando aqui. É uma LA. De 6 amperes. Essa bateria ainda é a original da moto. Lembrando que é uma moto de 2014. Ainda está com a bateria até hoje. Estamos em 2019. Eu já fiz essa manutenção antes. Vou fazer de novo agora. Olha só. Quando você vem analisar a bateria. Você procura um lugar para abrir. Aquelas tampinhas clássicas. E você não encontra. E aí? O que eu vou fazer? Não tem como mexer? Tem como sim. É o que eu vou mostrar agora. Você vem aqui nessa tampinha. Vou tentar mostrar de uma forma. Não sei como é. Eu colei isso aqui da outra vez. Vou ver como é que ela vai sair aqui. Saiu fácil. Porque eu já arranquei isso anteriormente. Olha só a mágica. Olha os canais todos aqui. E o que acontece? Eu já consigo perceber aqui olhando. Que ela só está úmida. Seca ela não está. Ela já está úmida. Só um aqui que você vê o fluido lá dentro. Os outros são todos secos. Então. Sem firula. Posso dar uma olhadinha um pouco aqui. As placas já não estão legais. Mas. Vai dar certo. Com muito cuidado. Se quiser usar uma luva. Você pode. Porque isso aqui é ácido sulfúrico. E altamente corrosivo. Você vem e preenche. Um por um. Sem bagunça. Não tem problema colocar mais. Só que depois você nivela. Vou mostrar como é que nivela isso aqui. Ok. Coloquei ali. Pegou muito pouquinho. Como eu disse. Essas placas já não estão legais. Olha aqui. Eu botei. Uma quantidade. Maior do que eu quero. Eu venho. E vou entornando. Até todos eles. Caírem. Eu confiro. Ainda tem muito. Jogo mais um pouquinho. Confiro. Mais um pouquinho. Por que? Não posso colocar muito. Eu já falei também. Mais para trás. Se eu coloco o fluido demais. Quando eu estiver carregando essa bateria. Que eu vou colocar ela na carga. E também mesmo na motocicleta. Ou no carro. Seja o que for que você vai usar. Esse fluido ferve. E esse fluido fervendo. Ele vai acabar borbulhando aqui. Aqui é meu amor. Porra. Olha esse fluido. Esse fluido caindo. Ele vai gerar o zinabre. Tudo em volta aqui. Bem. Agora que eu já limpei tudo. Sequei. Já está tudo no nível. A tampinha está aqui. Lembrando que. Essa aqui. É uma tampa. Foi fácil de tirar. Anteriormente. Agora está muito mais fácil. Porque eu já tirei uma vez. Mas aí. Cada moto vai ter uma situação diferente. E você tem que avaliar. Se é possível. Ter a abertura. Ou não. Cada moto vai ter o seu. O seu sistema. Ok. Depois. Agora eu tenho que fechar isso. Essa moto. Como ela tem uma cinta. Que pega aqui em cima. Eu poderia deixar assim. Ela tem uma pressãozinha. Está vendo. Mas eu gosto de vir aqui. Uma. Super cola aqui. A gente passa aqui. Uma cola. Instantânea. Eu gosto de comprar. Esse vidro aqui. Ele é. De alta viscosidade. Só que não vai pensando. Que ele vai ser. Aquele mingau. Não. Ele é bom. Porque ele não escorre. Vocês acham aí. Dois de matéria de construção. Muito fácil de achar. Dois de ferramenta. Esse vidro aqui. Sem falar marca. Mas aí. Fazer o que? Isso é um preço muito bom. Dura bastante. O que a gente quer. Então agora eu vou colocar aqui. E. Se você tem um carregador. Você vai colocar. No carregador. Aproveitar. Já que está na mão. Então eu vou ligar o carregador. Aqui agora. Aí. Já botei na carga. Vai ficar nessa carguinha. O tempo que. Eu puder aqui ficar. Então é isso galera. Procedimento de. Tentar dar uma sobrevida. Para a sua bateria. Para poder. Pelo menos é um dinheiro. Ficou com uma dúvida? Passem para mim. Deixa eu virar aqui. Bom gente. Lembrando que cada bateria. Vai ter o seu sistema. Poder abrir. Algumas você não vai conseguir abrir. E também o acesso. Nas motos. Existem motos. Que tem o acesso. Para a bateria. Um pouco difícil. Mas se você conseguir. Fazer esse acesso. Abra a sua bateria. E dê manutenção nela. Você vai com certeza. Economizar um dinheiro. E jogar a vida da sua bateria. Um pouco mais para frente. É claro. Aquele prazer. De mexer na sua motocicleta. Que não tem preço. Tá bom galera. Então. Gostou do vídeo. Curta. Quer passar para algum amigo. Compartilhe. Não é inscrito no canal. Se inscreva. Tem vários vídeos aí. Procura ali. Tem alguns playlists. De outras motos. E também de outros serviços. Beleza galera. Então. Esse foi mais um vídeo. Da Tamboroto Moto Mecânica. Grande abraço. E tchau. E tchau.